Vou voltar à presidência para consertar esse país outra vez. Eu disse pra vocês que o preço da gasolina ia baixar. Que o preço do diesel ia baixar. Que o preço da carne ia baixar. E que o preço de quase todos os alimentos iriam baixar. E vão baixar mais ainda. E a gente vai diminuir mais a infração. E a gente vai gerar mais emprego. Mais emprego gera mais salário. Mais salário gera mais consumo. Mais consumo gera mais emprego. E aí a roda gigante da sociedade vai funcionar. E todo mundo vai ter oportunidade nesse país. Eu encontrei, Helder, 14 mil obras paralisadas, inacabadas. 14 mil obras. Muitas obras começadas por mim e começadas pela Dilma. Totalmente paralisadas. Só obra de escola era 4 mil. E só creche era quase 3 mil creches paralisadas. Que não foram construídas. Então nós voltamos agora a retomar todas as obras. Inclusive com Minha Casa Minha Vida. Nós vamos acabar todas as casas que estavam já previstas. E vamos fazer mais 2 milhões de casas novas nesse país. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.